rapaz os homens adiantou eu uma hora era pra eu ser o urt ficou bravo cadê o guia cadê o chapa grota aqui os guris espalhando a palha os guris como é que é o nome do jovem é o brabo aqui do carregamento caçapa tá aqui os guris do uruaçu o calçu o calçu senador uruaçu não o tocantins bora pesada bora pesada carregar eu carregar o cargueiro pressão então bora vamos comprar cima e controle de tração que vai ser utilizado hoje é aqui em tu é doido menino o pai ergui o para-choque já ainda bem que já carregando na parte da tarde já secou bem esse chão né o pai que até não é dos pior né uma carreta hora que carregou ali chegou a fundar a escane afundou que é um areião acaba que afunda quanto tá leve caminhão quatro apoio também que é o quarto eixo e demoram que afundar mas ela começa a botar peso a tia com o peso aqui a funda viu é pesada mas caninha lá tá de de manhã carregando mas vai fazer um cargão falei para os pia não não bota o peso não no máximo uns 16 para não judiar muito do cargueiro né tá metendo muito peso aí tem que meter peso quando o frete é bom não tem lugar ruim para sair que nem o ferro sai de empresa do lugar meter peso assim roça você dá uma zoada no chassi não tem nada no chassi estraga uma travessa prejuízo já começa a ficar grande o frete não paga o prejuízo que você tem e vamos ver que vai rolar até o final da tarde que ela foi de iva é meu que começou os carrega os estão mais ienes e enche que nem no povo né ela já vai caçando cada um vem com duas cada um vem com duas e roga e daí o cara vai acertando é essa sim do caminhão e eu tô aqui mais e olha o bairro as minhas são um vende longe traz meu lancia ela andou uns 20 km por dia não anda casada rala demais moço aí ó o rala com força viu E aí eu vou olhar os gurias caçando melancia comandar muita cobra nesse trem aí dá nem não dá dá né é pegar já hoje é mesmo você já usa uma luva né você vai sem luva não tem medo de cobra não ano aconteceu já é o pai perigoso e aí ó se caiu a cobra vai de bunda e aí mano os moleque na carga é bruto que peso que vai dar você é foda na cara é de pouquinho 17 e meio é mesmo vamos ver se é bom mesmo depois você não vai ver na balança vai ver no vídeo se acertou ou não de sete-duzentos a balança aí e a deve sair olha aí tá começando cavucar o trem ou tristeza de nu e aí rapaz e é boca não bota asado aí quem lá vem os brabos já vem vem que cana de longe será que aguenta puxar ou puxa brincando né vai ter que tirar espina aqui ou não acho que não vai passar aqui não os cabos de aço não puxa e a vai pôr pino aí a minha mãe tá passando a minha cara tá e aí e aí é que isso a puxa e aí tá bruto bravo e gosto já vai ficar aqui né tá toda hora parando já até o outro que mais que eu tava puxando ele ou daninha Ah tem outro tá puxando meu e o dele tem mais dois ali ó que parado também tá Mas aqui isso é rápido Então fechou Olha aí rapaz, estão puxando nós aí Agora ele vai botar quente, nós também Só que nós não podemos Não podemos entrar meio mole Não dá soco Ai caramba É a hora que começou a meter peso aqui Se não ficar o trator na frente ele vai afundando Não tem jeito não Tem que ir puxando E quem freia o trator é nóis Nesse modelo, os meninos já estão acabando Olha a melancia na grande jogada E aí meu filho Vai metendo peso O trem vai afundando Tanto mais peso vai fincando Mais vai afundando Olha aí rapaz, que aranhão Menino Quase o cargão Quase menino Quase uma cargona bruta Quase Bom demais Só com o trator não foi não Esperar a ajuda do universitário Tem que ser dois trator Doe vai né Pai, deu um soco antes ali Que eu achei que ia quebrar O trem não quebrou não O troço é bruto mesmo Pensa o soco que deu É meu filho Pega a pegada Agora é de dois Mas vai puxando devagarzinho Devagarzinho Meu filho Acelerando Acelerando aqui também Meu filho Olha Aguantando o giro no trem Os dois vai que é uma bala Tá muito bonito Parecendo um herói diferente O príncipe do Egito Da África do Sul Lacrou Jogar fruta pra cima É rapaziada Aqui nós despede do Agro Aqui o fazendeiro Fabrício O pessoal Tudo de gente boa Que carregou nós Pensa o pessoal Gente boa Ainda vai parar ali Engatar dois trator Pra puxar até lá Na saída da roça E esse vai Sendo a O carregamento Da Bomba d'água Boca não boa Vai patinando Seu piso Que ele patina É pegado Agora foi Tu é doida Vai lá com força Ali Tá patinando Nossa senhora Você foi E o pior Que ali é o suporte Do Suporte do Intercule Piazana Maravilhada Pura bucha Que trem Feito Ficou Olha aí Torceu mais Ainda Torcidinha Aqui E olha O Bel Que tá vendo Aqui É que é bem Segura Intercule Ali Mas aqui Não vai Dar nada Porque tá Perto da base Aqui Rapaz Chegou a secar O chão Aqui Nossa Deus Rapaz Vocês viram Tá com o que? Com as 20 Com as 20 Aí Aí dá dó Aí dá dó Do cargueiro Que era bom Começa a ficar ruim Uma travessa Dessa aí Você pode ir na concessionária Pra ver Só uma travessa Dessa aqui Passa de dois mil Só atravessa Sem mão de obra Aí já quebrou Aqui também A gradezinha Da frente Só uma gradezinha Atravessa Vou contar Uma mão de obra Tirar Pintar Colocar Três mil Ponto Às vezes não paga o frete Gasto com o disso Ele vai ficar feliz da vida Pura bosta E ainda A cara torceu Forçando as tampas Pura bucha Olha lá O povo Esticando Esticando Que dó Do caminhão É rapaz Esse aqui É o que o caminhoneiro Passa pra fruta Chegar Nossa senhora Vai deboiar O caminhão Nossa pegou Olha Tu é doido Nossa Tá em tempo De desestim Olha Chegou a levantar O eixo Tu é louco E ali tem uma curva Nossa Deus Vamos filmar Lá em cima Pra ver Rapaz Tem uma curva bruta Aqui Olha aí Só que o banco Já secou Né É rapaz É que o caminhoneiro Passa pra chegar Com a fruta Tendo Anciado Triste é saber Que eu vou ter que passar Aqui daqui a pouco Ainda Chegou a hora De nós Acelerar Aqui na subida Pau na máquina Vou nem buzinar Se não os homens Para Vai lá Estou acelerando Aqui Estou acelerando Dando um levinha Rapaz Que aventura O que dá? O que dá? Que ladeirão Bichinho Rapaz, né? Pegado, hein? Ué, tá doido, moço Rapaz, coração vai a mil aqui, bicho Vou falar pra vocês, hein? Coração vai a mil, bicho A boca não é boa É, rapaziada, aqui nós se despedem da Rocinha E vamos que vamos, agora botar pressão Vamos botar pressão, botar pressão Saí da Rocinha, menina Graças a Deus, deu boa carregadinha Agora só motivo de lá pesar, né? Pesadinho, carro, 16,590 de piso Deu filé demais, moço Deu filé demais Vou botar correndo, hein? Papai do céu abençoando Uma, duas da manhã, já estamos lá no Seasa, né? Filé do boi Agora só, motivo de acelerar E é isso aí, pesado Fechou? Agora fechou de vez E é isso aí, pesado